E quem era essa mulher? Já esqueci. Eu só espero que você não tenha esquecido outras coisas também. Outras coisas? Aham. Por exemplo, essa. Frederico, sim, é que aproveita a vida ao máximo. Ele vive intensamente. Você devia aprender com ele. Mas eu aprendi com ele. Eu também aproveitei o máximo. Eu tive várias mulheres nos meus pés. Eu podia até escolher. Eu saí uma noite com uma ruiva, outra com uma loira, outra com uma morena. Eu me lembro disso. Eu tive várias mulheres, vó. Até que eu conheci essa moça. Que me fez mudar completamente. Você quer se casar com ela? Quero. Ela é dona de si, é independente. Mas eu quero que essa mulher seja minha. Sinceramente, Carlos, eu não gostei. Por quê? Porque hoje foi uma noite muito diferente pra mim. E você quer terminar de uma maneira tão vulgar. Indo pro apartamento? É. Mas eu não vejo nada de mal em a gente fazer isso. É, mas eu vejo. E se você acha que eu ia aceitar o seu convite assim, é porque você não me conhece direito. Você é tão antiquada. O quê? Ela também é antiquada? Talvez seja. Mas uma coisa eu garanto pra senhora. Quando a gente se casar, nosso casamento não vai ser nada acomodado. Alfredo, Alfredo. Lembre-se que você vai dar um grande desgosto pro seu pai. A vida tá me obrigando a escolher a vó. Eu não quero magoar o papai. Mas o que é que eu posso fazer? Eu vou me prejudicar? Eu vou prejudicar ela? Uma vez eu disse pra você, e repito agora. Você tem todo o meu apoio e a minha bênção. Obrigado. A senhora lembra quando eu chegava da escola com um problemão? A senhora sempre tava do meu lado pra me ajudar? Bem, eu espero estar sempre aqui pra ajudar você a resolver os seus problemas. A senhora acha que o papai seria capaz de me expulsar de casa? Teria que me expulsar primeiro. Ele não se atreveria. Cuidado com o que tá falando. Vem cá, me dá um beijo. Não, não, não. A senhora me dá um beijo. Ah, não. Tem dó, tudo bem. Dói aqui. Vem, só um pouquinho. Vem você. Vem um pouquinho. Ah, eu vou. Vem, vovó. Vem, vovó. Vem, vovó. Vem, vovó. Vem, vovó. Vem, vovó. Quero dizer, se a Mila me reconhecer, vai ser uma tragédia. É verdade. E se os meus pais me obrigarem a ir? Eu ficaria muito com a... A presença seria uma ofensa imperdoável pra vocês. Você não tem outra saída no seu usar uma fantasia como eu. Você tem que esconder o seu rosto. Eu não quero nem pensar se a Mila se aproximar de mim ou de você. Ou de mim. De qualquer um de nós três. Pelo amor de Deus, eu não quero que nenhum de vocês fale com ela. Depois da festa, eu conto toda a verdade pra ela. Ela vai saber tudo sobre mim. É? Então você vai contar tudo mesmo? Eu tenho que colocar um fim nessa situação, senão as coisas vão piorar. Tenho medo de não fazer a coisa certa. É? Mas quando é que você vai acabar com tudo com a Giovana? Antes ou depois de falar com a Mila? Claro que depois. Assim ele não se arrisca em perder o que já tá na mão. Não é, Alfredo. Não, 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 não. Eu andei pensando que você me disse e eu acho que você tem razão. Eu primeiro tenho que falar com a Mila, pra depois romper o meu noivado com a Giovana. E quando você vai terminar com a Giovana? Afinal de contas, são três datas muito importantes na sua vida. É isso mesmo. É amanhã, as bolas de prata. Depois de amanhã, eu termino com a Giovana. E no dia seguinte, a minha declaração de amor pra Mila. Posso imaginar como estão seus nervos. Você tá me parecendo uma traição. Não, não parece. É traição. Coitado do papai. Coitada da mamãe. A mamãe vive no mundo dela. Isso é verdade. Ela não se preocupa com esse tipo de coisas. Mas eu acho terrível trair um pai. Agora, pior ainda, é eu trair a mim mesmo. Ai, menina, eu já fiquei com uma vontade de comer bombom de cereja. Você quer? Não. Depois. Vou usar? Você sabe quanto custa essa caixa de bombom? 47 reais, menina. O que é que foi que você tá tão pensativa? Ai, eu tinha sonhado tanto, Mi. Pra nada. Pra nada? Por quê? Seu Frederico falou com o seu Gregório pra retirar a queixa. Só que não deu certo. Eu acho que eu vou ter que falar com o seu Gregório. Não, Mi. Não. Agora... Agora só Deus vai me ajudar. Você tem certeza de que já pensou nas consequências? Desde que eu conheci a Mila, eu não faço outra coisa. Você vai ter que suportar a Giovanna e os pais dela, que vão fazer de tudo pra te convencer. É inútil. Eles não vão conseguir. É incrível como você tá apaixonado. Espero que um dia eu encontre um amor assim tão intenso. Se você quiser, já tem. Desculpa, Carlos, mas eu tô pensando no problema do Alfredo. Ah, já que estamos falando de problema, o senhor começou tudo isso pra brincar com ela. Vamos supor que ela não queira nada com você. O que você vai fazer? A Mila é uma moça séria, decente, incapaz de dissimular. E o meu amor vai fazer ela entender. Eu vou contar pra ela tudo o que aconteceu desde quando a gente se conheceu na sala da diretoria do meu pai. Você se lembra? Claro. Eu vou dizer que tudo começou como uma brincadeira idiota e que depois, com o tempo, eu comecei a amá-la cada vez mais. Eu só não concordo com uma coisa. O quê? Dizer que a Mila é íntegra e decente, tudo bem. Agora que ela seja incapaz de dissimular, não é bem assim. Por acaso, ela não esconde o endereço dela há meses? Mora sobre o teto alheio, consome o que não é dela, manda tudo no caderninho. Primeiro, seu pai vai saber que você pretende se casar com a Mila. Outra bomba. E outra pior, quando ele descobrir que ela usa e consome tudo na loja. Isso vai ser pior que o Vuconete na erupção. Eu sei que eu vou passar uns maus bucados, mas eu tenho uma esperança. Que esperança? Que a vovó defenda a Mila. Alfredo, e quando foi que a vovó não nos defendeu? A que horas você vem me buscar amanhã? Eu não vou poder te buscar. Como não vai poder? Eu tenho que pegar uma outra convidada. Quem? A Ludmilla, aquela vendedora do departamento de brinquedos. A preferida do meu irmão. Eu já te falei dela, não falei? Então, como estão? Ai, tá linda. Uma verdadeira fada. Você vai ser a pessoa mais bem fantasiada daquela festa, minha amiga. Ai, Rosa. Eu tô tão nervosa. O que será que me espera essa noite na casa do seu Gregório? E por que que você que tem que buscar é sozinha e não eu? Foi o Gregório que pediu pra eu buscá-la. Incrível como você tem que fazer tudo o que o teu irmão manda, né, Frederico? Já não basta ele mandar nos empregados? Aquele mandar em você é o fim da picada, né? Por que que você não vai com o seu carro? Amanhã me errodiza, meu amor. O meu carro não circula. Olha, quer saber? Eu não vou entrar toda fantasiada num táxi. Não precisa ficar brava. Eu posso pedir pro Simão vir te buscar. Quem que eu... O nosso motorista. Uai, e por que que o motorista não vai buscar a empregadinha? Aí você pode vir me buscar. Érica, as coisas já foram decididas dessa forma. Eu não posso contrariar o Gregório. Você também tá fazendo uma tempestade num copo d'água, né? E se eu não for essa festa? Isso é problema seu. Se você não quiser ir no bar. Frederico, você tá sendo grosseiro. Se eu fui grosseiro é porque você me tira do sério com esses seus caprichos. Você parece uma criancinha. Você já não é mais uma, né? Olha, Frederico. Pode ser muita coincidência. Mas desde que eu te vi jantando com aquela mulher naquele restaurante, você... Você mudou muito. Talvez eu goste de uma novidade. Eu goste que um dia seja diferente do outro. Se não for assim, eu me canso. Vamos continuar jantando, vamos? Mas depois de amanhã, quando tudo isso passar, nós vamos ter que ter uma boa e longa conversa. Vamos continuar, por favor.